O ano passado, no nosso primeiro ano de gestão, nós criamos o evento Natal Musical. O ano passado foram seis dias lá na Praça Padre Uberico. O evento, ele foi um sucesso e esse ano nós pretendemos continuá-lo. Bom, terça-feira, dia 20 de dezembro, nós vamos iniciar o nosso Natal Musical com o Concerto da Lira São José, Concerto de Natal da Lira São José, a apresentação dos alunos da Casa da Cultura, a apresentação de violino com o músico piuiense Rodrigo Souza e show com Graziella Lopes e banda, com a participação especial da cantora Dayana Araújo. Então, amanhã, nós temos programado essas quatro atividades aí, essas quatro apresentações que vão acontecer na Praça Padre Uberico. Na quarta-feira, dia 21 de dezembro, nós teremos a apresentação do sarau do projeto Reconstruindo Vidas, cantor Silas Barros e banda, a cantora Irmã Mariana, da Igreja Assembleia de Deus e show com a banda piuiense A.L. Musical. Na quinta-feira, teremos a apresentação dos alunos do projeto Abrindo Caminhos, o Arley Cruvinel e banda, teremos o sorteio da ACE, que é a hora que eu terminar aqui de passar toda a programação, a Reni Mã vai falar sobre o sorteio, e teremos a banda piuiense Samba de Black, na quinta-feira, 22. E na sexta-feira, dia 23 de dezembro, para fechar com chave de ouro o nosso Natal musical, nós vamos ter a apresentação do grande espetáculo de balé da professora Camila Silva, show com a dupla piuiense Breno e Victor e banda, show com a cantora piuiense Lorena Pimentel e show com a banda Sul América. Então, nós preparamos a Prefeitura Municipal de Piuí, administração 2021-2024, preparou uma programação toda diversificada, vocês podem ver que aqui a gente tem sertanejo, nós temos MPB, pop rock, internacional, anos 80, uma programação toda diversificada para essa segunda edição do nosso Natal musical, lá na Praça Padre Uberico, sempre a partir das oito da noite, e fica, então, o convite para toda a nossa população estar com a gente e estar prestigiando. A gente vai realizar, junto com o evento lá da Prefeitura, o sorteio da campanha Juntos pelo Comércio de Piuí, que está acontecendo desde o início de novembro, né? A ideia da campanha é fazer movimento, movimentar o comércio da cidade, convidar toda a população piuiense, como toda a região, para vir fazer suas compras, ainda dá tempo de concorrer ao sorteio. Então, no dia 22, durante a programação que vai estar acontecendo dos shows, vai ser realizado o sorteio dos vale-compras de 300 e 500 reais, chegando ao total de 10 mil reais em vale-compras. Então, fica o convite para vocês, o comércio está com horário especial essa semana, venha fazer suas compras aqui na nossa cidade, o pessoal de Piuí, vem à noite, além de estar linda a praça, né? Toda decorada. O nosso comércio ainda está aí de portas abertas, esperando para vocês virem fazer suas compras. E ainda aproveita para concorrer a até 10 mil reais em vale-compras. A gente aguarda todos vocês a partir de amanhã, sempre às 20 horas, na Praça Padre Alberico. A gente aguarda todos vocês a partir de amanhã.